Retomar os investimentos em infraestrutura para a recuperação da economia brasileira. Para o secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério do Planejamento, Ailton Madureira, a queda da inflação e dos juros, a criação de novos postos de trabalho, assim como reformas para controlar despesas públicas, já são sinais favoráveis. É muito melhor estar aqui hoje do que estar um ano atrás. A economia vem com sinais de crescimento do PIB em todos os setores, a indústria, comércio, serviço, agricultura. O secretário também citou o programa de parcerias de investimentos do governo federal, o PPI. Segundo Ailton, 57 novos projetos que envolvem concessões em diversos segmentos estão em andamento. E para o ano que vem, a ideia é transferir até 40 mil quilômetros de rodovias para o setor privado. As parcerias público-privadas são consideradas importantes para a recuperação da economia brasileira. O presidente do BNDES falou sobre oportunidades de investimento no Brasil e reforçou que o desafio no país é retomar a confiança. Paulo Rabelo disse que até julho deste ano, 36% dos projetos aprovados pelo banco foram na área de infraestrutura. Ele defendeu os programas de parcerias de investimento, com concessões em estradas, pontes, ferrovias e aeroportos. Despesa de custeio deveria ser aquela que vem depois e não antes. Despesa de investimento tem prioridade e quando essa prioridade for estabelecida, o banco, que é o banco de todos os brasileiros, vai estar preparado para financiar todo o bom projeto que foi apresentado.